O que é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E olhem só o que é que eu trago para vocês hoje. Estamos a falar da nova Honda NX500. Eu já tive o prazer de andar com ela e posso dizer que ela lhes oferece aqui bastante agilidade e manobralidade na estrada para off-road. Apesar de eles dizerem que dá, eu não aconselhava porque tem dois pormenores que não o deixam fazer, que depois vão falar mais à frente. Não é não deixam, não são os adequados para se fazer off-road. Ela vai estar disponível em três cores, vem equipada já com ABS, controle de tração, sinalação de travagem de emergência. Temos aqui um depósito de 17,5 litros. Estamos aqui a falar à volta de 350, quase 400 km de autonomia com ela, depende da maneira como utilizarem o punho. Pesa à volta de 200 kg e a altura do assento são entre os 820 e os 830. Como vocês podem ver nas imagens, temos aqui uma pequena folga que dá para ajustar esta altura do assento. Aqui na parte da frente, temos então o parabrisas que gostaria que fosse ajustável. A iluminação é tudo em LED. Uma suspensão da Showa de 43mm. Dois discos de 96mm com pinças de Anissim de dois pistões. E para completar aqui o conjunto da frente, temos então uma jante de 19, equipada com os DOOM-OP dimensões 110-80. Já aqui na parte de trás, temos um banco relativamente confortável. Pegas para o pendura, com excelente qualidade. Toda a iluminação, como eu já disse, é LED. Mono aortecedor Pro-Link com ajuste de 5 níveis de pré-carga. Braço oscilante. Disco 240mm com pinças de Nissim de um pistão. Um escape com uma unidade que é razoável. É uma unidade tipo onda para completar o conjunto. Temos então também uma jante, neste caso da 17, com os mesmos de um LOP, neste caso 160-60. Um motor que equipa esta unidade. Bicilíndrico, paralelo, refrigidação líquida, 471 cm³, debita 47cv às 8600. Tem um binário de 34N às 6500. E obviamente já estamos a falar do motor que é Euro 5. A acompanhar este motor, veio uma caixa de 6 velocidades e a transmissão é por corrente. Aqui a parte do guiador, botões e ecrã. A gente já vai ver na estrada, portanto, vamos lá começar a aventura. Mas antes de irmos para a estrada, vamos ver aqui então o painel. Temos aqui com bastante interessante, 5 polegadas. Tem tanta informação que vocês precisam. Temos um relógio, a mudança engatada, o nível de combustível, as RPM, a velocidade. Aqui informações do trip que vocês aqui com este dial ou com este botão novo, vocês conseguem ter mais informações. São os consumos instantâneos, total de quilómetros, trip A, trip B e voltou para aqui para estas informações. E depois podem também com o mesmo botão, clicando aqui para o lado direito, aparece aqui outro menuzinho que depois vocês andam aqui e aqui tem mais informações. 61 apresentadas de outra maneira. Andam para trás. Ah, esteve-se para fazer os resets às tripes e aqui entram as configurações. Ok? Ponto de mudança. Ela está a 7500 retações. Reversão automática de viagem. O HISS que deve ser o sistema de segurança da onda que está ali. HISS. Ecrã, tipo de ecrã. Vocês têm três tipos de ecrã. Ou barra, ou circular ou simples, como vocês podem ver ali. Eu vou deixar no circular, que eu gosto de circular. O brilho do ecrã. O fundo do ecrã, se é branco, preto ou automático. Agora vou pôr agora o preto. Informações favoritas. Se aparece aqui em baixo ou se aparece de lado. Vamos por aqui de lado. E o que é que aparece depois nessas informações? Vocês definem aqui essas coisas todas. Isto é um menu que, por acaso, até é fácil de trabalhar com este botão. Em geral, temos depois data e hora, unidades, idioma, report definições e o último é assistência. Aí, basicamente, é este o menu. E como vocês podem ver, está aqui, então, o menu a preto. E eu tenho que voltar outra vez, mais uma vez para a esquerda. Para entrar, então, aqui neste menu. Como já disse, isto é um ecrã que vocês podem ligar o Bluetooth com o Honda Road 5. Se não me engano, que é a aplicação. Mas eu não o tenho emparelhada neste momento. E pronto, pessoal. Cá estamos, então, nós já na estrada com a 500NX. Vamos fazer aqui a rotunda. Seguir a nossa viagem. Vamos apanhar ali um bocadinho de IC19. A ver como é que ela se comporta com estes 47 cv. Para aquele pessoal que tem carta A2. Tem aqui uma excelente máquina. E eu tenho estado a andar com ela. A moto é porreirinha. Não é para esperarem fazer grandes corridas. Mas para o vosso dia a dia. Para andarem no meio da cidade. É uma moto muito interessante. Ela é ligeira. Ela responde muito bem aos vossos comandos. É uma onda. Basicamente é uma onda. Tem coisas que eu gosto. Tem coisas que eu não gosto. Como em qualquer moto. Por exemplo. Tem aqui um parabrisas. Tem sim senhor. Mas não é ajustável. Para pessoal grande. Não é a altura certa. Tenho aqui já este suporte. Para vocês colocarem um GPS. Um telefone. Uma coisa qualquer. É porreira que já vem com isso. Não gosto que não traga as tomadas. Nem USB. Nem de 12V. Ou melhor. Eu espero é que não traga a tomada USB. Debaixo do banco. Como traz a Transalp. Porque não tem lógica nenhuma. Eu ter que ter esta tomada USB. Debaixo do banco. Mas pronto. Isto são coisas que a onda tem que ver. Estou aqui para vos apresentar a moto. Gosto do novo design dela. Esta nova carnagem. Estas cores. Está bem conseguido. Tem um bocadinho mais de proteção aerodinâmica. Do que do modelo anterior. Na minha opinião. Eu acho que vou mais bem protegido aqui neste. Apesar disto não ser a altura ideal. Mas isto são outras coisas. Um painel ali à frente. Super porreiro. Como vocês já viram. Toda a informação que vocês precisam. E depois. Temos aqui os espelhos. Excelente visibilidade. Este nem está ajustado. Tanto de um lado. Como do outro. Não tem fantasma. E para juntar à festa. Temos um motor. Que é. O agradável. Conseguimos ir aqui. Na casa dos cento e. Trinta. Cento e quarenta. Sem grandes dificuldades. Não eu. Estou a apanhar com o vento todo. Moro numa zona ventosa. Mas. Já dá para vocês irem. Com os vossos companheiros. Fazer uma viagem. Porreira. Até porque. O conforto do banco. É bom. O banco é. Confortável. Ele é estreito. Aqui na zona. Entre as pernas. O que é porreiro. Para a gente. Encaixar aqui bem. No depósito. Ir aqui. Numa posição. Bem. Agradável. E. Agradável. Agradável. É. Aquilo. Que eles dizem. Que isto é uma moto. Que dá para fazer. Fora de estrada. Ou dá para irem para fora de estrada. Eu tenho duas coisas aqui nesta moto. Que eu vos digo. Que para fora de estrada. Não é. O ideal. Primeira. Vamos por aqui em pé. Que é para vocês. Vocês não conseguem ver. Mas pronto. É. O guiador. É muito baixo. Eu já sou um gajo grande. E. Isto é. Intragável. Fazer fora de estrada. Vou todo inclinado para a frente. Não. Não dá. E a segunda. É a posição. Do escape. Que. Não me permite. Apoiar o pé. A 100%. Na posição. De. Offroad. Em pé. Portanto. Vou aqui. Mas o meu pé não vai a 100%. E ao fim. De um bocadinho. A tornar. A viagem. Bastante. Cansativa. Estes dois pormenores. Juntos. Ah. Quando eu digo. Offroad. Ou eu. Onde diz offroad. Provavelmente deve ser. Para vocês. Irem até à praia. Naqueles troços. Da costa da Caparica. E acabou aí. Não é. Porque mais que isso. Não é. Este modelo. Que vocês devem. Adquirir. Mas outro. Que eu espero. Brevemente. Conseguir trazer. Aqui. Para. O canal. Que. Vamos ver. Se eu consigo. A ver. Como é que correm. As coisas. Entretanto. O que é que nós temos aqui. A chave. Não é aquilo. Temos que colocar a chave ali no canhão. Que está aqui à frente. No guiador. A manete. Da direita. É ajustável. A esquerda. Não é. Médios. Máximos. Luzes de passagem. Botão. Para desligar. O controle. De tração. E o novo joystick. Que vem equipar. Este modelo. Que com luvas grossas. Não. É muito. Muito fácil. Ah. Com umas luvas finas. E sem. E sem luvas. É um botão. Que até. É agradável. Agora com luvas grossas. Não é. Não consigo. Não é. De facto. Parece que não consigo achar o botão. Assim como deve ser. Mas pronto. Basicamente é isso. Olha. Eu carreguei aqui. Para entrar. Se inscrever com o motor em andamento. Ele não me deixa entrar. Naquele menu. Que é o das configurações. Mas nos outros eu consigo. Pronto. Temos aqui depois. Uma buzina. E. Os piscas direita e esquerda. Do outro lado. Temos o corta corrente. Os quatro piscas. E. O starter. Da mota. Opa. Mas ela é fixe. E trava bem. Opa. Os travões são fixe. A onda vem sempre equipada com travões. Como deve ser. Ok. Agora. Nós temos. Na concorrência. Nesta cilindrada. Motos. Mais baratas. Com mais equipamento. E isso agora fica ao critério de cada um. O que é que vai comprar. Ok. Obviamente. Ter. O. A marca onda. É diferente de ter outra marca. Isto é uma das marcas mais vendidas. Ou se não. Marca mais. Mais vendida. Não. No momento da compra. Porque. A qualidade das outras marcas. Também lá está. Mas. No momento. De uma possível. Venda. E aí. Depois é que poderá fazer diferença. Porque. Uma retoma de uma onda. É. Há de ser diferente. De uma retoma. De uma mota. Das novas. Que está. Aí no mercado. Mas também. Não. Esqueci. Que vocês pouparam na compra. Quando compraram. Já pouparam dinheiro. Pronto. Mas isso. Eu não sei o mercado das retomas. Nem dessas coisas. Não faço a mínima ideia. A única coisa que eu vos posso dizer. Aquela é a grande. Olhem para isto. Vira. Vira. Entra. Encaixa. E arranca. Muito porreira. E atenção. Que eu estou. A ter em consideração. Que esta é uma mota. Que ainda só tem. 70 km. Os pneus. Já não têm. Gomba. Mas os travões. Não acamaram. Como deve ser. O motor também. Não está solto. O suficiente. Portanto. Eu também. Não estou. Para esticá-la. Vou tentar. Seguir recomendações. Estiquei ali. Um bocadinho. Para vocês verem. Que é possível. Andar. Nas velocidades. Mais. 120. 130. Que ainda não. Vos dá multa. Na autoestrada. E para acompanharem. Os vossos. Os vossos colegas. Ah. Depois. Como eu estava. Há bocado nos três. Dizem que ela travava bem. Mas em três. Dois. Um. Isto é ela. E travou. Muito fixe. Mais uma vez. Três. Dois. Um. ABS. Controle de tração. Tudo. A funcionar. De maneira. A manter. A mota. Equilibradinha. Sem grandes. Derrapagens. Das rodas. Tanto da frente. Como de trás. Opa. Mas isto está. Muito engraçado. Eu. Honestamente. Não é. O meu estilo de mota. E. Sendo um gajo grande. E pesado. Teria que ir. Por exemplo. A Transalp. Já é um motor. Maiorzinho. Com mais potência. E não sei o que mais. Porque já está aqui. Se vocês começam a pôr malas. E pendura. E não sei o que mais. A conversa já é outra. Atenção. Que eu estou a fazer um test drive. E estou sozinho. Estou sem malas. Estou sem nada. Se vocês começam a colocar. Mais o. Mais esses pesos todos. Aqui nela. Para fazer as viagens. E não sei o que mais. Os comportamentos. São diferentes. Mas assim sozinho. Só com uma mochila às costas. Que eu montou agora. Um depósito cheio. Trezentos. 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 Passos confortáveis. Com uma excelente. Posição. De condução. Eu para mim. Eu gosto da posição. De condução. Ela está. Bem conseguida. E acho que vem. Muito bem. Substituir. O. O. A 500. O modelo anterior. O. O. Com melhorias. Significativas. Não é. Que eu já vos. Eu já vos. Falei. Que há muita coisa. Que a gente. Gosta numa moto. Que. Eu posso gostar. Vocês podem não gostar. Mas é. São. Isto é a minha. Opinião. Desta. Desta onda. Iiiiihuu. Uma caixa super precisa. Ó. Um motor. Espetacular. É aqueles. É um motor onda. Que é aquele motor que. É. Parece que não desenvolve. Comparado. Por exemplo. Com o Mayama. Que é um motor muito rotativo. Ah. Mas a moto está lá. Quando é preciso. Tu mexes-lhe uma abaixo. Ou. Às vezes nem precisas de pôr uma abaixo. E. A moto responde. Perreiríssima. Não precisa de ser aquela agressividade. Que existe. Nos outros fabricantes. Ó. Esse pav. Vão ver. Mas se for preciso. Lá vai ele. Ó. Olha ele. Olha. Olha. Ó. 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 Pronto. Vão ver. É. Uh. Epá. Fixo. Muito fixe. Chega agora aqui. Vai ser para a direita. Piloto automático. Não? Não. Não tem piloto automático. Pá. Não façam isto em casa. Hein pessoal. Pronto. Vamos ver se ela se mantinha direita. Vai direitinha. Sem qualquer problemas. O que eu gostava que vocês também não tivessem problemas nenhum. Eram em ajudar o canal. A crescer mais. Porque acho que eu vos trago aqui conteúdos interessantes. E em motos interessantes. E para isso. O que é que eu vos peço. Que. Por exemplo. Olhem. Se inscrevessem o canal. Ativassem o sininho. Partilhassem. Comentassem. Deixassem os vossos likes. Que o vosso amigo. Speedfire PT. De. NX. 500. Foi.